O casamento de Dona Maria Francisca de Bragança, a filha dos Duques de Bragança, Dom Duarte Pio e Dona Isabel de Herédia, está marcado para o dia 7 de outubro de 2023 no Palácio Nacional de Mafra. A cerimônia será presidida pelo Cardeal Patriarca, Manuel Clemente. O noivo é o advogado Duarte Maria de Souza Araújo Martins, com quem a princesa ficou noiva em Timor, em dezembro de 2022. A festa será na Casa da Família em Sintra. Entre os convidados, estão confirmadas as presenças do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Souza, e de outros membros de Casas Reais Europeias. Esse é o primeiro casamento na família real portuguesa, em mais de 25 anos, o feliz enlace de sua alteza, a infanta Dona Maria Francisca, com o senhor Duarte de Souza Araújo Martins. A maneira das ancestrais bodas reais que pautaram os 800 anos da monarquia portuguesa, esta grande solenidade reunirá naquele monumento erigido por Dom João V de Portugal, mais de 1.200 convidados, contando com personalidades de destaque da vida social e política dos quatro cantos do mundo, incluindo, claro, as famílias reais estrangeiras. Este acontecimento merece ser festejado, e a Real Associação de Lisboa, com o seu núcleo do Oeste, estão a preparar uma grande festa popular, no terreiro fronteiro à Basílica, aberto a todos quantos se queiram associar a este memorável acontecimento, a que não faltarão as acolhedoras gentes de Mafra, e de outros conselhos da região. O casamento, com transmissão televisiva, poderá ser seguido através de dois ecrãs gigantes instalados na praça, onde decorrerá um colorido programa de animação popular, com a participação de ranchos folclóricos e outros grupos das diferentes regiões do país, sem esquecer o repicar dos carrilhões. A infanta, Dona Maria Francisca de Bragança, é a filha do meio dos Duques de Bragança, Dom Duarte Pio e Dona Isabel de Herédia. Ela tem 26 anos e é especialista em comunicação social e cultural. Ela recebeu o título de Duquesa de Coimbra do seu pai em 2018. O seu noivo, Duarte de Souza Araújo Martins, é um advogado de 31 anos, especializado em mercados de capitais e fusões e aquisições. O casal ficou noivo em dezembro de 2022, em Timor-Leste, onde subiram ao Monte Ramelau para ver o nascer do sol e depositar flores em honra de Nossa Senhora. Não se sabe ao certo quem vai estar presente no casamento, mas é provável que estejam os pais e os irmãos da noiva, Dom Afonso, príncipe da Beira, e Dom Diniz, duque do Porto, assim como outros membros da família real portuguesa e estrangeira, como a família imperial brasileira, como Dom Rafael.